Que é a dúvida do nosso ouvinte que eu sou leigo no assunto. Afegamente. Não sei nem como, eu acho que você explicou assim, em rápidas palavras, Beatriz. Ah, a gente entra em contato com vocês, é necessária uma visita presencial? Ou nesse momento eu posso enviar uma fatura de energia? Isso, primeiro você envia a fatura, aí você passa pra gente ali no primeiro instante qual que é o telhado da sua casa. Se é de Eternite, telha colonial, é cerâmica, enfim. E aí a gente faz o pré-orçamento. Aí a partir daí a pessoa não mostrando que tem o interesse realmente, porque no final ali tem muita gente que só quer saber o valor, né? Um exemplo, eu tenho uma fatura de 500 kW por mês. Certo. Nesse número. 500 kW por mês, mas vamos pensar que eu ainda quero pôr um aquecimento do chuveiro, do chuveiro já é. Mas através de um aquecedor elétrico, não usar chuveiro, né? Porque eu tenho esse benefício daí, né? Sim. Então ao invés de usar um aquecedor a gás, eu coloco um aquecedor. Ah, aumentou um pouquinho. Vamos colocar 600 kW. Ou 500 para arredondar. É, 500 para arredondar quanto? Fica mais fácil. É, para ficar certo. Quantas placas solares eu precisaria ter mais ou menos assim? Boa pergunta. Para 600 kW hoje, precisaria de algo em torno, dependendo da região, entre 9 e 10 placas. Só explica o porquê, dependendo da região, tá? Eu ia perguntar. Porque assim, cada cidade, ela tem o seu índice de radiação solar. Sim. Então a gente considera isso para fazer um cálculo. Tem cidades que tem uma radiação solar maior, tem outras que tem menor. Isso. E aí a gente calcula a geração da placa em cima dessa reincidência. Sim. Entendeu? Dessa reincidência. É, existe uma conta por trás, né? Que leva em consideração. São dados ali da Crescesp. Então a gente entra, é tudo calculado. E aí, dependendo da cidade, aqui no estado do Paraná, ele focar ali na nossa região aqui, Norte Pioneiro. Isso. Cada placa gera ali em torno de 60 a 65 kW. Cada placa. Lógico, depende também da angulação de telhado, né? Então, tá. Ah, tá. Angulação de telhado. Mas é isso. Depois eu queria entrar nessa dúvida também. Mas enfim, só para a gente seguir o cronograma ali de processo, né? Então, com 500, 600 kW, eu teria uma placa de 100, 10 placas. Mais ou menos, 10 placas e teria que ter... Quanto pesa cada placa com estrutura para eu ter no telhado? 32 kg. Cada placa. Então 320. A gente está falando de uma placa de 550 watts, tá? Que é o padrão hoje ali no mercado que a gente mais trabalha. Ok. Claro que isso aqui nós estamos falando de uma forma genérica. Sim, bem genérica. Não estamos especializando nada, né? Porque de casa a casa é um caso, né? É, mas só para a gente ter uma noção, talvez essa dúvida é a dúvida do nosso ouvinte. Ok. Então 10 placas, eu teria que ter o... Ah, além das placas, eu teria que comprar... Bom, a estrutura, você já fornece... Tudo. A gente fornece um projeto Turnkey, chave na mão. Legal. Desde toda a parte do conglomerado do kit, as placas, a estrutura, o cabeamento de CC, que é entre as placas, o inversor, o inversor, os disjuntores de C-axon, a parte de corrente alternada, conexão, projeto. Ok. Então o cliente não se preocupa com mais nada. Tudo incluído no nosso projeto. A partir do momento que você fechou com a gente, a única coisa que a gente olha ainda antes de fechar é o padrão do cara. Se ele está de acordo com as normas, se ele está dentro do padrão ali. Se não tiver, a gente já avisa também. Fala se você tem a opção de fazer... Por exemplo, eu que não instalei energia ainda no... No sítio. No sítio. Eu moro num sítio, mas eu tenho terra para fazer a casa no outro lugar. Padrão básico para uma residência. 50? Bifásico, 50. Bifásico, 50, né? Eu tenho 220 e 110, isso? Isso, 127. É, a gente fala 110. A gente conhece como 110. É. Dói. Dói, né? Não, mas é... Meros mortais, né? Como a Fregal média, a gente fala 110. É. Raiz. 110 é raiz, né? Ok, 127 ou 220. Esse é um padrão. Eu vou pagar uma taxação... Taxação, não. Uma tarifa mínima de 50... Kilowatt. Kilowatt. Vezes o valor da tarifa hoje. Isso. Ok. E mais o ICMS e iluminação pública. E aí o investimento. Aí é uma pergunta... Dá para... É muito... É muito particular. Cada projeto, tá? Mas se a gente fosse... Vamos falar ali em médias, tá? Um projeto... O mínimo hoje ali, que são quatro placas e um microinversor, você gastaria algo ali na casa de 10 a 11 mil reais. Mas nesse exemplo de 10 placas... Nesse aí, na casa de 16... Geraria... Geraria ali algo em torno... As quatro placas geraria algo em torno de 230 kilowatts. Na média. Mas nesse caso que a gente está falando aqui, a gente está falando algo em torno de 16, 17 mil valor. Não. Não. 600 kilowatts. Para gerar 600 kilowatts. Você gastaria umas... Você usaria umas 10 placas e gastaria ali no projeto até 20 mil reais. Ok. Vamos falar assim. Eu falo que na média aí de 16, 17 mil. E uma fatura que está na faixa de 400 reais, vamos dizer assim. Depende em que... Ele é o que? Rural? Rural. Urbano? Porque a tarifa é diferente, tá? Isso. Não, mas não vamos comparar no rural. Então, no rural... Deixa eu calcular aqui. Como eu pago menos... No rural você pagaria... O meu payback é maior. Isso. Isso. Você vai ter um payback entre 4 a 5 anos. Sem financiar nem nada. Só contorno. A tarifa, ela está hoje no rural, 53 centavos. Então, a gente pega ali os 400 reais... Os 400 reais... Pago 77. Então, você está pagando em semestre. Não, mas eu... É rural. Sim, mas se você não tiver... Se você não tiver atividade... Atividade rural declarada... Sim. Ah, mas eu pego o valor da fatura e divido pelo total de quilowatts. Eu não fico... É só... Depois você dá uma olhadinha só. O padrão do rural é 53 centavos. Se você estiver pagando acima disso, você está pagando em semestre. Como é que eu calculo... Eu pego o valor total da fatura e divido pelo meu consumo? É isso? Não, eu divido pela tarifa, né? Aí eu tenho ali o consumo. Então, mas daí eu faço... Não importa quanto eu estou pagando. Mas o que sai do meu bolso versus o que eu gastei, está dando 77 centavos. O que sai do meu bolso para pagar. Então, muito provavelmente você está pagando em semestre. Depois você me manda lá que eu vejo. Ah, legal. Não, só para ter uma ideia. Não, só para ter uma ideia. Porque é isso... Eu não sabia, né? É porque é muito comum, tá? Isso, o produtor rural pagar em semestre sem saber. É muito comum, porque assim, tem algumas... Atividades que... Quando você vai declarar atividades, você acha que está tudo certo. Mas ela não tem isenção de semestre. E você continua pagando. É muito comum. É muito comum. Então, tem as atividades certas para você fazer. É. E que você quer aproveitar, então eu vou deixar uma solução melhor ainda para você. Que até o final desse ano, não sei se vai haver uma prorrogação, existe um programa de juros zero do governo do Estado, chamado Banco do Agricultor Parnaense. Ó, é legal. É um incentivo do Estado. Isso aí é a pergunta também. Que tipo de incentivo? É um incentivo fiscal que você consegue fazer, digamos... Financeiro, né? É, financeiro que você consegue lá. Pronaf, Pronamp, Investiagro, Fundo Clima. Dependendo do seu faturamento mensal ou anual, como a gente considerar, você se enquadra em um determinado programa. Aí tem o programa Pronaf, que é o programa para o produtor familiar, que são os pequenos produtores. O Pronamp é o médio produtor. E aí, depois disso, vem o BNDES. Daí que seria os grandes produtores. Mas qual que é a vantagem, né? Digamos, num Pronaf, você consegue um subsídio de até 5% se a tua cidade, se a cidade que você resida, tem um IDH, um índice de desenvolvimento menor do que a média do Estado. Se você tem acima da média do Estado, muito provavelmente o percentual que você vai pegar vai ser menor que esse 5%, até por uma questão de benefícios que a tua cidade já te coloca, né? Mas, digamos, você pega uma cidade que é abaixo da média do Estado. Você consegue ter um subsídio... E a média tem de cabeça, sim? De cabeça, não. Ok, eu vou pesquisar, então. Você consegue um subsídio... Você pode chegar e pegar um Pronaf, por exemplo, que é 10 anos para pagar, com 2 de carência, tá? 10 anos, com 2 de carência. E você não pega juros nenhum. Você não paga juros nenhum por isso. Você paga o juros, só que você é restituído ali no final. A gente fala juros zero para simplificar, lógico. Você faz um Pronaf comum, depois que você paga a parcela, o governo do Estado vem e subsidia aquela taxa de juros. Isso quer dizer que aquele produtor que tira a nota mensal, que comprova que não é o meu caso, porque eu sou novo ainda, eu estou engatinhando. Então, eu não vou conseguir esse projeto. Porque eu não tenho... Tirei algumas notas fiscais só. Certo. Né? Então, teria que estar... Vamos fazer um... Você precisa conseguir tirar a DAP, que é a Declaração de Obtidão ao Pronaf. Sim, sim. E se você conseguir tirar ela, daí você já começa a ter alguns benefícios maiores. Correto. Uma conta básica. Você falou que você gasta mais ou menos em torno de 400 reais por mês. Digamos que você gastasse os 52 centavos, tá? Que é o oral. Você chegaria em algo em torno de 600... Quase 800 quilowatts, trocando um pelo outro. O projeto desse vai estar na casa aí de uns 30, mais ou menos isso, né? Uns 30, 30 mil. E dividir pelos 120 meses, pelos 120 meses, que são os 10 anos do Pronaf, a gente está falando numa parcela mensal de 250 reais. Você já sai ganhando de arrancada. Sim. Porque o financiamento é juros zero. Entendi. Assim, a gente faz muito para grangeiro e para as leiterias. Sim. A conta deles é, digamos, um cara que faz 13 mil quilowatts por mês, tá? Tinha uma conta de 7, 8 mil reais. Eles falam que 7 meses do ano ele usa para pagar a conta, para pagar a parcela do financiamento e os outros 5 ele põe no bolso. Então... Bem viável. É. É muito viável. Mas... Isso é interessante. E eu acredito que seja o último ano do programa.